fala galera set online com mais um vídeo pra vocês e voltamos aí com o call of the war zone pra trazer mais um combat pack, combat pack número 6 da season 6, tá? vão ali novamente na loja lá no fim vocês, quem já fez o processo antes sabe onde que vai, é bem simples, tá? não mudou então só mostrando igual aqui pra vocês em vídeo, tá? vai lá na franchise store ele vai puxar pra vocês aqui, você baixa de novo, né? abre a loja, abaixa de novo você escolhendo o pack, ele vai transferir você pra PSN lá, você só precisa confirmar e boa, né? dá ok e resgata o pack, tá aí o pack veio o carecão aí, cara, maneiro o carecão, o rodion, o rodion vem mais uma pistola, mais uma faca então são dois projetos de arma ou um projeto de arma e um estoque, né? uma faca e mais umas porcaria ali, beleza galera? é tranquilo, é fácil, é rápido deixa o teu like aí, cara, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, não custa nada e é só, fico por aqui, 7 Offline, e valeu!